É meio que um Camelo Ele é funcionário do cara, entendeu? Peguei a ideia Tipo, esse cara, ele falou que o Camelo tava falando de nós pro Boltz, tá ligado? Uhum Aí o Boltz falou Camelo tava falando muito de vocês, que não sei o que Aí perguntou o que pegar Então, acho que hoje não tem mais porta-aviões que tá trocando Aí nós tava pensando em umas paradas aí também, tá ligado? Pra se preocupar, mano Peguei a visão Mas ia ficar suave e esperar Porque eu não sei se você lembra daquele bagulho da Rússia lá, tá ligado? Uhum E sequestraram o E.M.O. ontem Levaram ele pra mal longe, tá ligado? Ele e o Scott Mal causão, meu, né? Que B.O., hein, mano? Aí, depois aconteceu uma fita também lá que eu não lembro, tá ligado? Então, não sei Ó Ah, pensei que ela tá falando com o Novartin Sobe ousada, rapaziada Sabe como o Novartin chama a Petrícia? Sabe como que a gente consegue ameaçar eles? Quem? Esses caras da Rússia? Brincadeira É, não, eu sabia que você ia falar isso, cara Ah, como? Às vezes você tem aquela ideia daquele dia lá que ele falou Mano, o Camelo e o Bolto, você não pode saber Você lembra o dia que ele falou? Aham O dia que lá foi conversar E ele falou que o que ele tava fazendo era errado e tal E o próprio Camelo ainda falou Mas tá tendo treta com a Rússia? Ó, essa favela aqui eu acho maneira, tá? Caramba Aí os caras sequestraram o ML e o Scott ontem Diz os caras que foi na brincadeira, mas passaram o M, tá ligado? Vai desse aqui Dá uma olhada nela Maneirinha, mano Pô, brabinha, boy Olha lá, pode fazer um racha lá Pode subir aqui, ó Acho que dá até pra subir aqui em cima, quer ver? Pô, mas será que se não tiver ninguém nessa aqui, será que a gente pode... Ficar aqui? Acho que não, acho que não Eu acho que pode, viu? Ele falou assim pra mim que tinha... Então, ele falou que tinha um morro aí que ele precisava de uma galera pra cuidar pra ele, tá ligado? Uhum Aí ele falou que nada era de graça, que ia passar essa missão pra nós Mas se ele precisa de uma galera pra cuidar, nós podia falar que nós estava cuidando também, né? Será que tem casa pra vender nesse morrozinho? Vamos ali do outro lado, que a vista é melhor, pô, mano É gigante, tá? É da hora essa favela, mano Dá pra defender da hora Acho melhor do que aquela de baixo lá do porto, tá? Essa daqui Bem mais maneirinha, aquela do porto lá tá toda zapiada, mano Pô, vai... Vou pedir um suquinho de laranja, mano Na moral, eu sou viciado em suco, tio De laranja não, de goiaba, de goiaba Nossa, de goiaba, mano De goiaba, nossa senhora O suco de goiaba é muito bom Abacaxi e maracujá Eu gosto de abacaxi também Abacaxi eu acho bom Nossa, abacaxi era ruim Maracujá eu acho mais ou menos Tem que tirar o miolo, né? E tem que tirar o miolinho, né? Nossa, era muito Ou não? Aquele dorinho? Não, não, não tirava não É abacaxi... Mas abacaxi é fácil, mano Porque abacaxi você cortou dos lados ali É fácil Você imagine você tendo que cortar Mais de uma tonelada de abacaxi, parceiro Ixi, e é o que o menino? É uma... Uma tonelada, moleque? Uma tonelada? E é uma fábrica E é uma fábrica, é, macho? É, era uma fábrica, pô A gente produzia polpa De fruta E produzia leite também Queijo Presunto Mano, eu gosto Mano, eu vou pedir um suquinho de goiaba, Gugu Mano, eu vou pedir só suco, tio Calma aí, né? Pede um... Ah, parece que o homem... Ele te respondeu? Sabia que ele é nosso patrão, né? Quem é nosso patrão? Esse cara aí Ah, ele não foi apresentado Ah, é Ele falou que você queria ser funcionário dele Se tu queria trabalhar pra ele? Ele falou que você queria ser funcionário dele Que ele falou que tem um monte de gente que trabalha pra ele aí Ah, mas tu acha que é assim? Nós não temos um contrato não? É bagunçado desse jeito, é? Não Ah, tá Essa é a questão, né, cara? Ah, tá Você tá valendo Ele não vai dar um papo nele você também, né? Você quer que eu te preste hoje? Quanto você tá valendo? Ele vai ser seu... Tá ligado? Meu patrão? Ele vai ser seu patrão Vai Você vai ter um patrão, caralho Ei, você quer que eu te preste hoje, Gigi? Quanto você tá valendo? Eu? Quanto que eu tô valendo? Ó, vou... Assim, nossos jogadores mais caros hoje valem 300 mil Tá? Se houver uma transferência aí pra outro time Pra que os times já possam ver O Gugu, hoje em dia Deixa eu analisar aqui essa personalidade Ah Eu aceitaria... Não, você já é sincera Sincera, sincero Eu aceitaria a sua transferência Lembrando que tá com sinistra aí no documento Tá com sinistra no documento Cinquentinha Ah, que isso Valendo pouco? Não, escalaço Não, vai... Esclalço 150, 150 Você tá valendo um 150 hoje em dia 150, 150 A metade? A metade? A metade Nossa, achei que eu tava na melhor fase E eu, e eu? Tá igual meu Paypal negativo? Tem que dar mais Você... Tem que dar mais Tem que dar mais Você tá valendo... Vintinho, vintinho Você, vintinho Vintinho Você vale... 35 Acima do GG Só o C4 C4 Caralho Só negociou ele por 300 mil O gordinho não tá acima também, não? Aí tem o gordinho também, né? Não, o gordinho é 150 Igual o GG também Ah, pode ir pra Nossa Vou aumentar o GG Fazer ele valer um pouco mais Você quer dizer que eu fiz um cara correr? No X1? É Quem? Quem? Não, deixa eu não vou deixar Name Só trabalha com name Começa com jeito Termina com S Ok, chorão É o Gaulês? É o Gaulês? É o Gaulês É o Gaulês É o Gaulês Cara, fecha a boca, Cleitinho Tem um pinch latino aí, mano Que ócio É o Jits É o Jits Tá aí no porta-malas aí, mano É o Crutch Tá nesse canil aí Esse canil Chutou o balde agora Chutei certo Você falou Começa com jeito Termina com S Foi isso? É É o Gaulês Gaulês Ué Tá certo Eu diria que o Gugu vale uns duzentinho Não, assim, sendo sincero Hoje em dia Cara fosse falar assim Tá ligado? C4 Falar Quer quanto? Pra liberar esse jogado do cara aqui Oitentinha Oitentinha O que que tu acha Ou vale mais? Vale mais, vale mais Se for até 300 Vale mais, vale, vale Tem que ser doido Aí é um É um jogador de futebol É, menino Eu tô pensando que C4 Tá no Luz Grande Eu acho que C4 Tá aí, ó Uns Deve porque Mano, 31 Não tinha as moras De vender ele, não Cinquentinha Cinquentinha pra mim Não vale a pena também Cenzinho Cenzinho É, eu também acho Cenzinho, né, Gigi? Gigi não pode ser vendido Porque o Gigi é direito aí Pô, o braço direito Então não dá pra vender o braço direito O 0-2 da fila Não dá pra vender Os jogadores a gente negocia O ML eu vendo Mano, o ML eu dou Pra quem quiser, na verdade O ML eu nem vendo Eu dou Eu boto ele pra Pega, tchau Leve Brincadeira Ele ficando triste comigo Ele chamou eu pra um V1, tá? Gugu, pior O que você te fala? Hoje eu treinei 40 minutos Hoje eu acordei a 8h10 Aí sim Aí eu fui Aí eu fui PC Aí eu treinei 40 minutinhos Aí foi o tempo que deu pra me abrir a live, tá ligado? Aí eu dei 8h50 pra abrir a live Ô, mano, tava dando umas balinhas da hora, mano Mano, eu treinei bastante também Ainda mais no PVP 2 Tanto que eu fui com a Aninha 20x12 na Aninha, tá ligado? Tô todo dia treinando Ouviu, Gugu? 20x12 na Aninha E a Aninha joga benzinho, mano, tá ligado? Joga? Tô bem Ai, mais ou menos Tá louco O cara tá louco Eu acho Eu não sei Não, joga, cara É zoeira Fui calculista, né? O que que tá acontecendo aí? Ela joga E eu peguei, ó De 20 em round Aí, BK, homem Tá me ligando, BK Oi Pô, dá um abraço pra todo mundo Deixa eu falar no rádio aqui Rapaziada Rapaziada Tá Tá Ah, mano Ah, velho Agora que nós ia fazer o bagulho, velho Eles tão aí, rendendo todo mundo Tá, eu vou ligar pros cara que é frente lá, mano Pra nós enrolar isso aí depois É por que disso aí, cara? E tá todo mundo rendido? Tá todo mundo rendido? Tá, marca um 10 aí Marca um 10 aí Eu tô com o Atzuki também Tamo fora da casa Eu também tô só Vem que é dentro da casa, mano Marca um 10 aí Que eu vou ligar pros cara deles aí Só o M que tá aí Da gerente? Ô, BK Oi, peraí Meio que os cara quer que nós não espalhe, tá? Depois, só passando a visão Manda uma mensagem pra alguém Deixando essa informação Renderam todo mundo lá no QG A Rússia Rússia rendeu todo mundo lá no QG Tá todo mundo rendido Sério Calma aí Vou ligar pros cara aqui Cara, ô, GG Qual é que eu passar a visão? Você quer que eu fale pra ele? Ahn Deixa eu ligar pros cara primeiro Pra ver se dá Pra desenrolar na ideia com os cara Pra não envolver ele, entendeu? E já vem problema Se os cara não desenrolar Aí liga pra ele É o que eu tô falando, BK Os cara tá caçando pra cabeça Vou ligar pro Massinho Vou ligar pro Massinho aqui Nós tem esse bagulho Eles vão se foder, mano Eu tô avisando Falei, Relíquia, suavidade? E aí, irmão? O que que deu aí, Pitbull? Falei, os moleque Que passam a visão aqui no rádio Vocês renderam a rapaziada aí no QG Qual foi da fita? Tá errado Porque também Ué, mano Mas os que tão fora, né, Paizão? Ué Não tão todos aí não, mano Tem um monte fora Eu tô fora Tem mais três comigo fora Tem mais seis aí perto O CJ vai te ligar aí Já já E vai te passar a visão Pô, mano É que nós vai fazer um K.O.A. agora, tá ligado? Aí empapou de 15 mil aí Pegou a ideia, ô Massinho Não sei se você soube o que rolou ontem, tá ligado? Sobe não, mano E não dava pra desenrolar isso aí depois, mano? Soltar os menor aí, tá ligado? Tão precisando dos menor pra agora Eu já te ligo, peraí Então pede pra ele ligar rapidão aí, visão Valeu Valeu Vai tomar no rabo, velho Vai tomar no olho do ânus, tio Azul e injeta preto Se liga, eu tô falando com os caras, mano É... Só mantém, tá ligado? Só mantém É... Não vai lá pra casa Tenta não ser rendido, demorou? Só mantém Vai ter o bagulho Então... Sei lá, mano Só mantém Só pega a visão Isso aí só demonstra que eles estão piorando o biológico deles Isso aí demonstra que eles sabem que eles vão se fuder Se fosse eles, era melhor ficar suave A gente tem que usar essa prova a nosso favor, tá ligado? Essa é a parada Os moleque tá tomando os pulos aí Não é da hora isso, tá ligado? Não tem ninguém aqui, cara Como é que é que é? Os caras tão querendo meter o louco e vão se fuder O CJ vai me ligar Assim que o CJ me ligar aqui, eu vou passar a visão, mano Você pode falar pra ele E você fala, ó, a gente sabe que você avisou pra nós dos gols Que não era pra ele ficar sabendo Pode usar, pode falar, mano Passa o calo pra ele E fala, ó, se você ficar continuando, vai ser pior pro seu lado Vamos conversar na moral, senão tu vai se fuder Só isso Demorou, tá ligado aqui Essa é a parada Passa a visão pra ele Fala que nós já sabe de tudo Visão, CJ Fala aí, meu cria Hum, suave Eu sei que é você Então, o negócio é o seguinte, irmão Fiquei sabendo o desentendimento aí muito errado Sabe como é, né, cara? Sou só negócios, entendeu? Aham Eu tô com toda a sua rapaziada aqui Mano Então, tô ligado É que a gente vai fazer um bagulho agora Tá ligado? A gente vai desenrolar um bagulho aí E, pô, paizão Vamos trocar ideia depois Dá pra nós reunir, entendeu? Ter uma reunião e trocar ideia na moral Mas só queria pedir pra liberar os menores Que nós vai ter um caosão aí, tá ligado? Pegou a visão? E você acha que eu tenho que ser bonzinho com vocês? Ué, irmão Você não tem que ser bom com ninguém, mano Até porque eu não te devo satisfação Nem você me deve, tá ligado? Eu tô te pedindo, entendeu? Você sabe que a gente tem coisa aí Que pode ferrar teu lado E não vai ficar bom pra ti, tá entendendo? Então, ou você me ajuda ou você me ajuda Que a chapa vai esquentar pra você Pegou a visão? Ah É Entendeu, B Cara Sabe como é, né, cara? Sabe como é Eu sei como é Eu vou fazer o seguinte, então Eu vou Pensar no seu caso Não, não Não dá pra pensar, mano Eu preciso dos menores em 5 minutos, paizão Essa é a caos, tá ligado? Então significa que você tá na minha mão por 5 minutos, né? Eu não tô na sua mão, mano Porque se eu passar uma caos aqui Só vai dar um caos grandão pra vocês, tá ligado? Então é Depende de você, mano Se você quiser arrumar a caos Nós tamo aí, tá ligado? Nós quer em dobro Pegou a visão? Entendi Pegou a ideia, né? Nossa, moleque Tu me deu uma ideia genial Fala pra ele Demorou, então Tamo junto Ele vai já ficar ciente Ele falou alguma coisa? Ele tá com graça Ele tá com gracinha Quer me passar o... Ele falou que eu dei uma ideia genial pra ele Valeu, tchau Quer me passar o contato desse mano aí? Ah, ele viu que, né? A chapa esquenta É como o nome dele, DRKZ? Anota aí 789 987 Vem cá Essa parada de tirar a mochila Eu acho que a gente vai ter que começar a pensar nisso, tá ligado? Porque, mano Nós tá virando um alvo muito fácil com a mochila, velho Vou ligar pra ele Eu acho que nessa cidade aqui Por muita gente não gostar da gente, mano Os caras, tipo Só vir a mochila e já Tá ligado? Vai virar um alvo muito fácil, velho Nossa, deu fuga Tem uns 10 nós que conseguiu dar fuga com o ônibus, tá ligado? Tá Aí a gente tá na DP Tá Aí a gente tá sem carros, sem nada É Volk, DRKZ, tio Vai, foi mal vazou A gente veio ao local mais rápido que deu, tá ligado? Tá, mas todo mundo deu fuga ou não? Não, alguns foram levados pelo outro ônibus Tá Tá, mas peraí Dois caras deram fuga ou não? Tipo assim Vocês deram fuga a dois caras? Ficou algum dos nossos com eles? Ficou, ficou Tá, demorou então, fé A gente vai ficar... Quer que a gente faz o quê? Só mantém Só mantém Ele vai vir atrás da gente Tirar a mochila, então Visão DRKZ, tio Chapeche O nome dele dentro da RPR Eu sei que é Boltz Eu confundi Boltz com DRKZ, tá ligado? Vem cá, Google Qual o nome dele? É Boltz, mano Mas só fala, Visão Aqui é o 01 da Turquia, tá ligado? GG me passou teu contato Tá, demorou Opa, Visão Tranquilidade? É Boltz aí, né? E aí? Perfeito? Então, paizão Aqui é o 01 da Turquia, tá ligado? GG me passou teu contato aí Faz sua visão Ele passou até o tempo aí, né? Só que Teve um problema aí, entendeu? A rapaziada da Rússia pegou basicamente todos dos nossos, tá ligado? Papo de uns 15, entendeu? Aí Não sei se vou conseguir desenrolar esse bagulho por agora Pegou a ideia? Mas eles pegaram agora? Pegaram há pouco momento aí Tem papo de uns 10 minutos, tá ligado? Uns 10 conseguiu fugir Deve ter uns, sei lá, uns 5 Com eles, talvez Entendi Entendeu? Agora por quê? Ah Teve uns Problemas aí, entendeu? Teve uns probleminhas aí Desentendimento Aconteceu esse caô Eu tentei até conversar com o mano aqui Acho que é o frente deles lá, mas Ele não tá levando muito a sério as coisas Aí Não sei como vai ficar, entendeu? Entendi Vamos lá Vocês querem entrar na Pra resolver Essa questão da roça Primeiro Ou vocês querem resolver a minha questão? Então É que a sua questão A gente vai depender Dos que estão com ele Pra resolver, entendeu? Os 5 que estão lá Basicamente são muito importantes Pegou a ideia? Entendi Esse é o problema A gente tem umas informações Desse mano aí também Viu, Volts Já que ele tá na crocodilagem A gente pode agir contra também Meu mano Sendo bem sincero aí Não tem Nada com ele Vou dar uma olhada aí Eu vou dar uma olhada aqui Correto então Agradece Valeu Valeu As menores mudaram de rádio É bom mudar de rádio Porque como foi sequestrado Alguém pode cagotar lá Tá ligado? Tem uma visão Vai mudar a rádio aí Rapazé Mas estão mandando duas Rádio 766 Turcos 889 Ué Não, entra nessa aí Que eu mandei TDT 36 Aí BK Sério mesmo Esses caras aí Sei lá Eles estão querendo Pagar de louco Tá ligado? Não sei se uma conversa com eles Vai resolver alguma coisa Se a gente for conversar Com esses caras aí Cara a cara Eles vão querer agir na crocu Pode ter certeza Fala aí CJ O que que dá pra fazer? Dá pra conversar Dentro da nossa casa Entendeu? Sim Mandar entrar lá dentro Pegar o GMA E conversar lá Porque eu não confio Nesses caras aí não Tá me ouvindo? Tô, tô escutando Acho que meu telefone Tá escateado Me liga aí Google O cara lá conseguiu O cara lá conseguiu te ligar? Consegui Não, consegui falar com todo mundo É porque o CJ me ligou Que agora Não, com o maluco lá Você falou com ele? Falei, falei Ele falou o que? Tá me ouvindo? O que que ele falou? Oi, você tá me ouvindo? Pelo telefone Oi Tá me ouvindo Google? Alô? Telefone tá me ouvindo não, né? Tá me ouvindo Google? Tô te ligando E você não tá atendendo Putz, pelo telefone Meu telefone descateou Que que eu faço? Aê Te ligando Atende Tá me ouvindo? Eu tô atendendo Tô muito sério Tô muito sério Tô muito sério Tô muito sério então Só fazer um confere aqui Se foi quem mais Que me ligou Ele ligou Aí não deu Tá Google Google Tá Essa é a parada BK Aí BK Esse morrer é insano, tá? Esse morrer é da hora, né? Da hora, hein? Da hora, hein? Vocês tão na TDT 36? Aham Tá zero Vocês tão na escuta aí? Para o carro Tá Dos que foram sequestrados aí fugiram Vocês já tiraram a mochila? Tão suave, né? Me atualiza Todo mundo fugiu, meu? Todo mundo fugiu? Confere Confere pra mim Se todo mundo fugiu Porque daí A gente vai poder fazer A missão do amigo aqui Entendeu? Ô, você escutou Que o C4 falou Que matou quatro caras Num busão E meteu o pé? Ele matou quatro? Diz ele Mas eu disse que Ele tava metendo o louco C4 Isso aí? Tô, aham Eu tô aqui perto O que que você fez? Matou quatro caras? Não, matei não Ah, tá Tô aqui nas mansões Pera aí então Deixa eu só fazer Eu confere aqui, mano De quem Vai lá no bagulho Pra ver se tá aí Calma aí Ó, então, BK No meu ônibus Não tinha ninguém O outro ônibus fugiu Então acho que só Que não Ficou ninguém pra trás O gordinho tá aí? Oi, ei, ei Tá O boné e o flash, tá? Boné? E o flash? Eu tô também O gudão tá aí? Caralho E o baby? Baby? Ele pode tá perdido na rádio Pode não tá na rádio, BK Mas deve Tá O Mitch não tava com a gente? E é? Você tá vindo? Acho que o Mitch morreu, velho Cadê o Mitch, Gugu? Então Mitch Ô, Mitch Liga aí pro telefone dele Já Eu não tenho celular dele, não Mitch, tá contigo, Rian? Não O CEC tá comigo Renadinha Mas ele tava aí sim, mano Liga pro Mitch aí Liga pro Mitch Aninha, você tem o telefone do Mitch? Mitch, eu vou ver Vê se tem aí Liga pra ele Porque ele tava com a gente O moleque sumiu, velho Ô, Mitch Ele tá aqui dentro do carro Não, ele tá aqui dentro do carro Tô suave Mitch Tá aí Tá aí, Lerdão Não tô te ouvindo Não te ouço Fala aí Tem ninguém no QZ, BK Agora eu tô Ué, tu tá fazendo Gui no carro, Lerdão Ué, eu tô aqui quietinho Esperando Quietinho É porque eu tô Com a visão embaçada Bahia, tá aí? Tô mesmo Rosso, tá aí Rosso Tá, né Cleitinho, tá aí? Tá, não Tá Tegu, então É, tá sucessada Desses aqui Todos que eu falei Só tá faltando O Baby Beef, mano É, se atenta aí Aonde ele deve tá Responde o Gordinho no rádio aí, Cleitinho Responde o Gordinho no rádio aí, Cleitinho Responde o Gordinho no rádio Eu respondi ele já três vezes Fala aí É, é o seguinte Os meninos nossos aqui Conseguiu fugir Já dá pra desenrolar Se você quiser Tranquilo? Tá bom Vou te mandar a localização Tá, perfeito Então, valeu Tamo junto Tá, é o seguinte Todos aí Que eu passei a visão Eu vou mandar um lock Você já tem veículo aí pra irem? Entra no carro aqui, Google Não Alguém tem um combo aí? Pra me fortalecer Eu também preciso do combo Já deu o tempo Já tô ficando de fome Eu tô Cara, eu tô Ficando de fome Fora que não é Tem que não ser Os caras vão querer Biscar, se não é Ficando a nova mais Entrei, Google Bora aí, Geis Bora aí Eu acho que os PM Apreenderam O PMW Vocês estão sem carro Pra se deslocar E dá pra pegar Esse ônibus E ir de ônibus Até lá? Eu tô indo pegar ele agora É PM É PM Tá Onde é que vocês estão? Tá aqui embaixo Na onde nós estavam Entrei no ônibus Rapidão Bora, bora, bora Gente, não dá pra passar Aqui na praça Pra pegar No praça Tá, mas Fica bem atrás Fica bem atrás Da praça Obrigado.